O coração do Vanderlei e de toda a família está apertado. A situação da avó dele, de 99 anos, a Dona Maria Joana de Andrade, é muito delicada. Assistindo a TV Record Goiás, a família sentiu esperança e pediu a nossa ajuda para pedir uma vaga no crer. Dona Maria tem uma fratura no fêmur e precisa ser operada urgentemente, pois a situação dela está se agravando cada vez mais, já que aguardam há mais de 20 dias. Ela caiu, ela escorregou, caiu, quebrou o fêmur, aí eu trouxe ela de carro, eu moro em Senador Canedo, foi socorrido lá no UPA, Senador Canedo, aí encaminhou aqui para o APA de Aparecida. Primeiro dia eles falaram que não estavam conseguindo vaga em hospital nenhum, aí depois já falaram que os hospitais não estavam aceitando, nem o CRE e nem o Hospital das Crimes não estavam aceitando, devido da idade dela, que ela tem 99 anos. Você como neto dela, que está amparando ela, cuidando dela, como é que você se sente? Ah, eu sinto com o coração lá em cima, né, passando até mal hoje mesmo, passei mal, porque a respiração dela baixou a pressão e aí todo dia eu estou passando sacrifício aqui. Está sofrendo muito no hospital, porque quem ficou com ela lá foi nós. E é muita dor que ela passava, ela grita bastante, porque ela está com fêmea quebrada e tem que ficar virando ela para um lado e para o outro, para trocar ela. Ela está sentindo muita dor. Cada dia a gente entra uma equipe de médico e fala que não tem como fazer a cirurgia nela. O médico falou para mim, com todas as letras, que 90% dos idosos que quebram osso morrem dentro de um ano, porque diz que não cola mais o osso. O que a gente queria era que tivessem feito a cirurgia, independente que eles disseram que ela não aguentava, a gente queria que fizesse, porque agora eu não teria dúvida, né? Então, vamos lá.